Problemas de um lado, contribuição de outro. Nesse período mais seco do ano, que coincide com o inverno, o número de casos de dengue normalmente diminui em todo o país. Mas este ano, essa redução começou antes. Veja na reportagem. Vistoriar o quintal, evitar água parada, caprichar na limpeza. Para combater o mosquito Aedes aegypti, a rotina é conhecida. A costureira Lucilene faz de tudo para evitar o transmissor da doença. De vida eu já ter tido a dengue, os cuidados que eu tomo hoje com a minha casa é não ter plantas com água, nem com pratinhos, os jarrinhos com pratinho por baixo. Estou sempre mantendo as plantas que eu tenho limpas, sem papel, sem copos, sem tampinhas de garrafa por perto. Não adianta seguir todas essas dicas se o vizinho não faz a parte dele. A aposentada Iracema contou que mesmo cuidando da sua casa, pegou a doença. Peça e os outros também se cuidam, porque é doído. Na família da Maria Selma, ninguém teve dengue. E mesmo assim, os cuidados são redobrados e estão na ponta da língua. Já passaram vários agentes de saúde orientando, passou o pessoal do Exército também orientando a gente, orientando toda a vizinhança de como fazer a limpeza, de como manter o lote da pessoa limpo, sem entulho dentro do lote, sem estar com acúmulo de água, tampinha, essas coisas todas. Geralmente, a partir do mês de junho, com o fim do período das chuvas, o número de casos de dengue diminui. Esse ano, a redução começou bem antes. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma redução de 99,2% no número de casos de dengue entre fevereiro e maio. Para reforçar o combate, desde o começo do ano, agentes de saúde podem entrar em imóveis abandonados, quando for essencial para acabar com os focos do mosquito. Além disso, foram organizadas mobilizações que contaram com o apoio das Forças Armadas. O vigilante sanitário José Aparecido disse que a redução dos casos da doença é resultado do intenso trabalho do governo e da sociedade para combater os focos do mosquito. Nós não podemos relaxar ou dar desatenção, porque se nós agora percebemos que tem algumas vasilhas, como a caixa de isopor, que estava em cima do telhado do morador, nesse momento não tem água parada, mas se fosse em período chuvoso, era um depósito que provavelmente teria foco do mosquito. Mesmo no inverno, a rotina de cuidados deve ser mantida. Apesar de agora estar seco, mas se o morador descuidar, não manter a rotina de toda vez por semana estar visitando o seu imóvel, acaba que no período de chuva ele vai ter o mesmo descaso ou desatenção que acaba acumulando água em algumas vasilhas que possa ser descartada de maneira correta.